Gainer, que beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que a galera tá maluca e bem toitona Pra quem não sabe, saiu mais um trailer de Vingadores Game Infinita nesse final de semana E é, tivemos várias cenas iradas, incríveis de explodir a nossa cabeça 31 em especial, que a gente comentou no nosso vídeo passado, que era sobre os segredos do trailer Que a galera ficou discutindo, discutindo, e meu, eu não tô conseguindo entender vocês Eu não sou a única pessoa maluca nessa internet, a ponto de eu fazer teorias loucas como Tony Stark criar uma joia do infinito É, ué Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado especial, maravilhoso e único pra vocês Eu e a Daniele criamos o nosso canal de vlog Você vai pegar e na descrição desse vídeo, e acessar o nosso segundo canal O nosso canal de vlogs, cara Porque já tem vídeo novo lá no nosso canal, corre lá, se inscreve, e é lá que você vai conhecer mais a gente Então, tá aqui, tá aqui, ou tá aqui, mas certeza que tá nos comentários e na descrição do vídeo Corre lá ver, dá essa força e se inscreve lá Por favor, por favor Por favor, depois volta aqui e assiste o texto de novo Por favor Mas vamos para o que interessa, cara No segundo trailer de Vingadores Guerra Infinita, tivemos essa imagem aqui Até então, beleza, é o Capitão América, Viúva Negra e o Visão atrás ferido Mas tem uma pessoa andando atrás do Capitão América Eu falei que no vídeo de Curiosidades e Segredos Que cara, pra mim, é quase certeza que é o Doutor Estranho Eu vou falar a minha teoria, por que que é o Doutor Estranho Os filhos do Thanos estão roubando a joia do Visão Que não tá mais com ele nessa imagem aí Eles acabam roubando a joia, o Capitão e a Viúva acabam chegando E ajudando pro Visão não ser morto, cara Aí o Capitão América ajuda ele, salva, recupera ele Pega o seu celular e liga para o Tony Stark O Tony Stark pede para o Doutor Estranho ir lá buscar eles Eles acabam indo para a base dos Vingadores Que é onde eles estão Por que celular? No final de Guerra Civil, o Capitão América deu um celular pro Tony Stark Então, é com esse contatinho que ele pede ajuda Porém, tem muitas pessoas no comentário daquele vídeo falando Cara, é a Feiticeira Escarlátio, olha o cabelo dela, é a Vandra, cara Eu tava achando que vocês estavam pirando Vocês estavam achando que eu estava pirando Porém, a galera dos Estados Unidos estão pirando num nível Extremamente louco Estão achando que aquela pessoa é a Capitã Marvel Escondida no trailer de Guerra Infinita Dá pra entender isso? Eles estão achando que a Capitã Marvel Por causa do douradinho que tem no peito do uniforme dela Dá pra ver aquele douradinho nessa mesma imagem E por causa também daquela capa balançando embaixo Que pode ser aquela cinta de tecido que a Capitã Marvel usa Fala sua teoria aí nos comentários De quem você acredita que é E o porquê que aquela pessoa está fazendo ali naquela cena Tem uma teoria pra descrever essa cena E por que essa quarta pessoa está ali A minha teoria é que não é ela Porque eu acho que ela vai aparecer bem, bem no finalzinho A galera está pirando demais Fala aí a sua teoria Não sai desse vídeo sem dar o like E, cara, corre lá no canal de vlogs Dá aquela força maravilhosa Um beijinho nessa bundinha aí Tchau, tchau Tchau você Tchau Obrigado.